Oi meus amores, tudo bem com vocês? Boa noite, Deus abençoe, linda Maria Cartazetaro, agora aqui para vocês, me siga nas redes sociais, tá bom? Vídeo novo já no TikTok, no Quai, e agora aqui no YouTube, também vídeo novo daqui a pouco no Instagram e também no Facebook. Me acompanhe nas redes sociais todos os dias, vídeo novo para você. Lembrando que é coletivo, só que a sua energia você me procura. Também eu convido vocês para separação nunca mais, separação nunca mais, o que que significa? Eu ajudo pessoas a não se separar mais, antes de acontecer eu dou uma orientação, eu falo, eu converso, é um curso, um produto e também tem um novo produto aí só para homens. Me procura no particular, tá bom? Mas eu deixo o link na descrição do vídeo, do catálogo, do produto, é também algo sobre mim, coloco muitas coisas na descrição do vídeo, dá uma olhadinha, tá bom? Agora, meus amores, se você está dividido, dividida, não fique, não fique de jeito nenhum. Às vezes você tem dúvida, às vezes você pensa que a pessoa não quer mais, às vezes você fica falando coisas que não é para falar. Ah, por exemplo, ah, essa pessoa eu não vou mais ter, será que eu vou ter, será que eu consigo um dia ficar junto com essa pessoa de novo? Quando você pensa assim, um dia você pensa uma coisa, no outro dia você pensa outra. Isso atrapalha a tua vida, não só na vida amorosa, mas em outras áreas também. Meus amores, eu sou uma pessoa que quando eu foco em uma coisa, eu foco para valer naquilo. É aquilo que eu quero, é aquilo que eu consigo, é aquilo que eu desejo, é aquilo que eu vou atrás e é aquilo que eu tenho fé. É isso que você tem que fazer. Porque quando você mistura o positivo com o negativo, sai uma confusão, fica uma confusão na tua mente, você fica perdido, perdida. E você manda para os outros, para o universo, as estrelas, também. O universo, as estrelas, a espiritualidade, uma energia não muito boa, não muito ruim. Então você fica parado, parada no tempo. E às vezes você traz o passado para o presente e o futuro. Lembrando que o passado não tem nada para oferecer, de novo. Presente e futuro, você quer que seja igual ao passado? Não, não pode. Então você tem que renovar, sair renovando, sair tirando o que está errado. Focar no que está certo e ir fazendo uma limpeza geral na tua vida. Ai, linda, eu já fiz de tudo. Aquela pessoa não volta mais para mim. Meus amores, a gente não sabe. A gente sabe o dia de hoje, ninguém sabe o dia da manhã, depois, depois, depois. A gente não sabe disso. Então aqui sempre foca. Enquanto tiver vida e tiver esse mundo de Deus aqui, nada é impossível. Tudo é possível acontecer. Tenha fé. Não fique dividido, dividida, cheia de dúvidas. Não fica perdido, perdida. Sentimentos e pensamentos. Meus amores, é sempre a gente pegar uma coisa, focar naquilo, correr atrás, ter pensamentos positivos e, principalmente, ter fé em Deus. Porque para Deus, nada é impossível. Ele e ela voltam para a tua vida. Agora, vamos ver se você vai aguentar esperar. Porque, quanto mais o tempo passa, o amor está crescendo dos dois lados. Mas também está vindo o ciúme, a insegurança, o medo da pessoa. Porque você, às vezes, não sabe de nada daquela outra pessoa. E você fica pensando que essa pessoa já está com outra pessoa sem ver, sem ter prova. Perdido, perdida. Pelo amor de Deus, fica só no positivo. Tenha foco, tenha fé. Faça orações. Confia em Deus. Coloca Deus na tua vida em primeiro lugar. Eu sou uma prova viva. Eu sou uma prova viva que, para Deus, nada é impossível. É possível ele mudar a vida de qualquer pessoa. De qualquer pessoa. Você viu a história de Jesus Cristo. Você viu Deus fazer o milagre. Jesus Cristo. Você viu tudo isso. Então, confia. Tenha fé. Você vai ser muito feliz com o teu amor, com o novo amor. Mas você vai ser feliz. Com certeza. E lembrando, quem volta para a tua vida não é mais o mesmo, a mesma que saiu da tua vida. Tá bom? Agora, dê uma palavrinha rapidinho. Me procura no particular. E vamos para uma mensagem da noite. Quem vai falar com você, Maria Padilha? Uma mensagem da noite, Maria Padilha. Também vou deixar uma perguntinha aqui para vocês, tá? Vamos ver o que Maria Padilha vai falar primeiro na mensagem da noite? Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Chegando ou já está. Em todas as áreas. Quando vem a boa sorte, é coisa chegando. E chegando para valer. Coisas boas. A palavra já fala. Boa sorte. Maria Padilha. Então, aqui, tudo do bom e do melhor chegando na sua vida, tá? As coisas estão ruins? Não tem dinheiro? Está com as contas paradas? Tem que comprar os remédios? Ou até mesmo um novo emprego? Ou o teu benefício saindo? Aqui vem tudo do bom e do melhor. Parabéns. Parabéns. Tenha fé em tudo que você está fazendo hoje, tá bom? Agora, meu lindo, minha linda. Sempre, sempre eu falo para vocês, né? Sempre eu vou, eu deixo alguma coisinha aqui para vocês interagirem no grupo, tá? Por exemplo, teu amor hoje, um exemplo, ele e ela brigou com você hoje. O que é que você tem que fazer em um relacionamento sério com briga? O que é que você tem que fazer? Coloque nos comentários o que é que você tem que fazer. Tem uma discussão, uma confusão, tem um disse-me-disse, uma coisa errada no teu relacionamento. O que é que você tem que fazer para esse ambiente pesado ficar maravilhoso? Coloque nos comentários, estou olhando os comentários, tá bom? Essa é a pergunta. Agora, o que é que você faz hoje para ser, para fazer a pessoa amada feliz? Para quem está junto, o que é que você faz? Eu tenho um produto maravilhoso para homens. Me procura no particular que você vai adorar, você vai gostar muito. Para homens, para mulheres. Ser mais feliz, se entregar mais, se amar mais. E, ó, envelhecer junto, definitivamente. Envelhecer junto. Separação nunca mais e o produto que eu tenho é maravilhoso. Entre em contato para saber do produto, tá bom, meus amores? Bom, agora, vamos para mais um recadinho aqui com os guardiões. Os guardiões. Vocês vão envelhecer juntos? Quem vai falar com você? Santa Sara de Cali. Santa Sara. Vocês vão, vai, vai envelhecer juntos? Santa Sara de Cali. Vocês vão envelhecer juntos? Com certeza. Nem precisa tirar mais cartas. Com certeza. Quando vem a árvore, é sentimentos e pensamentos enraizado. Aqui vocês nasceram um para o outro. Vocês viveram em outras épocas, em outros tempos. E aqui nada e nem ninguém separa vocês. Porque a árvore é tudo do bom e do melhor. Saúde, família. prosperidade, sucesso, amor verdadeiro. O tronco, quanto mais vocês ficam separados, mais o amor cresce, aumenta, fica guardadinho, fica. Mas, quando vocês se vêem, quando vocês ficam juntos, quando vocês aparecem um para o outro, não é para ficar mais separados. A separação acaba nesse exato momento que você der de cara com o teu amor ali. Naquele momento. Se ele e ela não dá muita atenção a você nesse exato momento que você vê essa pessoa, é porque ele e ela tem que fechar um círculo aonde estava para abrir outro círculo com você. Então, essa pessoa tem que resolver isso. Ele e ela não podem ver você e já ficar junto. Isso é se ele e ela não tiver nada com ninguém. Mas, se seu amor te vê, lógico, ele vai olhar para você, vocês vão ficar muito felizes. Mas, se o seu amor tem outra pessoa, teu amor vai olhar para você como se fosse à primeira vista. Se apaixona, quer beijar, quer ficar, quer agarrar. Mas, ele e ela tem que resolver outro assunto. Tem que fechar um círculo para abrir outro com você. Porque, se ele abre, ela abre um círculo com você. Vocês têm amor verdadeiro um pelo outro. Mas, não fecha o círculo lá. Essa pessoa amada tem que voltar para resolver isso. Se não fizer isso, o amor verdadeiro vai ter muita dor de cabeça. Vocês vão ter muita dor de cabeça. Aqui, não precisa ter mais dúvida. Vocês se amam e ficam juntos. Envelhecem juntos. Mas, ele e ela tem que resolver essa pendência lá. Porque, se não, vai precisar voltar lá para resolver esse círculo que ficou aberto. Mas, aqui, o amor de vocês é tão grande, tão grande, tão grande, que nada e nem ninguém separa vocês. Nem filho, nem certidão de casamento separa vocês aqui. Tá bom? Então, tenha fé. O que Deus te deu, ninguém tira. Ninguém tira. Com certeza. Agora, meus amores. Eu tenho fé que você vai ser muito feliz. Você vai ter tudo o que deseja. Você vai prosperar. Você vai... Ó, abundância, sucesso, alegria, felicidade. Eu tenho fé que tudo do bom e do melhor vem, chega e fica. Definitivamente da tua vida. Você só precisa acreditar. Ter fé. Ó, e seguir em frente com a cara e a coragem. Porque, para Deus, nada é impossível. É possível acontecer tudo do bom e do melhor na sua vida. Hoje, agora e sempre. Amém? Glória a Deus. Fica com Deus. Me procura no particular. Se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal, ativa o sininho. E sempre eu estou aqui com você. Tchau. Fica com Deus. Até logo, hein? Tchau. 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 Tchau.